O segundo jogo de Desportivo, segundo de Herói Fizarro, que análise fez do jogo? A análise do jogo não é claro, mas foi tudo na primeira parte. Não cometi mesmo erros de semana que passam, de primeira jornada aliás, e oferece adversário bola para marcar o golo. Ele é o no zero, o capitão que não tem, e ele não tem que trabalhar durante a semana. Só assim nunca consegue ir mais para frente do campeonato. É muito duro, sofre que esse golo lá. Oito minutos sofre para morrer no zero. Quinze minutos outra vez, trinta minutos outra vez. Depois Bianco corre atrás e o resultado é pesado. É pesado e difícil. Portanto, a análise do jogo ali foi medíocre da nossa parte. Embora a segunda parte do Kersh, no melhor, não queria dar alguma volta no resultado, mas é que foi possível. É que foi possível. Mas não acredito, mas não está bem. Não está trabalhando aos poucos. Não está chegando na parte positiva desse campeonato. Exato. Esportivo é uma equipa que se acostumava sempre com grandes jogadores, que é o jogo, o basso de bola, e que nunca se nota muito no início do campeonato. É falta também de jogadores, que estava importante ano passado. e que os novos, ainda que começam a ter 2 anos metros de trabalho, por enquanto está no Moxa ser trabalho, que é novo. Exato. Praticamente não tem 90%, 95% de plantelos diferentes da época transata. Uma hora não começa cedo do que a pré-epoca. É fácil. É fácil para todos os jogadores novos adaptar mesmo a um sistema que é diferente. Muitas vezes eu tinha jogado nesse sistema, mas não acredito. Não está bem. Pouco a pouco, pouco a pouco. Não está trabalhando. Não está trabalhando. Não devemos fazer o melhor performance no fim de semana. E... A gente promete, a gente promete. A gente promete, mas não devemos ser muito mais melhor. Aquele futebol que não tinha, aquela dinâmica, intensidade, garra e determinação. Não acredito naquela. Os dois jogos, sete gols do Rio e zero marcaram. O Moxa pensa na ver motiva a equipa, para apresentar um novo carro na Porta do Norte. Exatamente. E motivação é também ser um trabalho frutivo. Porque o jogador também tem que ter entendido. O que é que está nele, o que é que se crê. A parte da equipa técnica, não tem que estar fazendo o nosso trabalho. E o jogador tem que ter entendido a nossa filosofia. Tem que ter mais sacrifício e mais esforço. Tem que ter. E dedicação. E atletas que conseguem ter outro nível desejado. E motivação não está passando mensagem, não está trabalhando naquela parte. Nesse momento ali, é o trabalho que você está faltando. Tem que ter mais trabalho. Trabalho, 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 trabalho. Ainda grita, mas ao fim, o nosso grupo está motivado e esperançoso para o nosso trabalho ser dado positivo. Obrigado. Obrigado.